Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos às mais promoções da Natura, sim, Natura está arrasando nas promoções Corre gente, só corre lá pra minha espada digital, por quê? Já tem perfumes esgotados, já tem perfumes que estão saindo do progressivo, tá? Os itens que eu vou falar pra vocês são do progressivo, então é o que está mais compensando Como funciona o progressivo? Na hora que vocês entrarem, eu vou deixar aqui abaixo tanto fixado nos comentários quanto na descrição do vídeo, o link clicava do meu espado digital e também o link clicava de todos os produtos que entram no progressivo Os preços vão estar cheios, vocês colocam quatro perfumes, quatro produtos no carrinho Pode ser um perfume, três desodorante, del corporal, que tem del corporal por 20 reais Gente, tá muito barato, tem batom por 10 reais, então sim Desodorante por 10, 12 reais, então assim, tá compensando muito Não precisa ser o mesmo item Colocando quatro produtinhos no carrinho, mais o meu cupom vai ser esses valores que eu estou falando aqui pra vocês Lembrando que o desconto progressivo está mudando toda hora Então sai vários produtos, tá gente? Já tem um aqui que saiu, já vou até comentar com vocês Então só corre gente, só corre, porque vai acabar Tá uma loucura, tá uma loucura A Natura tá enlouquecida, né, com essas promoções Então só corre, vou começar por ele que já saiu um item Um perfume da linha do progressivo Então ilia laços e ilia tradicional ainda continuam Estava o completa Gente, já tá até eufórica pra falar aqui com vocês Saiu completa, tá gente? Então tava o completa, agora não tá mais Por isso eu tô falando pra vocês Corre que vai esgotar Então o tradicional e o laços ainda estão, gente Olha o precinho que eles estão saindo De R$173,90 por R$73,91, gente Mais 50% de desconto Corre gente, só corre que vai acabar Esses aqui, gente, tá saindo praticamente de graça Corre que daqui a pouco eles também vão sair Do desconto progressivo, tá? Então corre, só corre O novo multiprotor solar anti-sinais FPS50 Da linha Crono, gente Tá no progressivo Por isso que eu falo, gente Só corre, só corre que vai acabar É de R$99,90 por R$42,46 Tá muito barato Linha Essencial está no progressivo Linha Luna está no progressivo Linha Biografia está no progressivo Hidratantes corporais Tanto da linha Ecos quanto da linha Todo dia, gente, tá muito barato Corre, gente Só corre porque tá acabando, gente Tá acabando Alguns lugares já estão sem estoque Então corre, gente Só corre pra vocês não perderem E águas, gente Águas Águas lírio Águas violeta Lembrando, gente Que eles não vêm com borrifador, tá? Vocês têm que comprar a parte Tá? Então águas lírio Águas violeta Muitas águas, gente Flor de laranjeira Não vou conseguir pegar todas na mão aqui Jabuticaba E lavanda Deixa eu ver se eu consigo Não vai dar, gente São cinco águas aqui, ó Todas elas, gente Olha o preço De R$99,90 Segura Estão segurando? Por R$42,46, gente No progressivo Então compensa muito Cada uma R$42,46, gente Pegar aqui Tentar pegar Vou derrubar, gente Que eu sempre Eu sempre quero perfume ao vivo aqui Né, gente? Você já deve Eu tenho que tomar cuidado Estou com um vidro aqui De rotatório também Mas eu quero pegar Aquela Né, ela Ela cismou Todas essas águas, gente Então Flor de laranjeira Jabuticaba Lavanda Violeta E lírio Saindo por R$42,46 Gente Tem muita coisa barata De cabelo, então Nossa Linha Lúmina Tá praticamente nada, gente Corre lá pro meu espaço digital Está acabando Corre, gente Só corre Aproveita Os cupons estão aqui Qualquer dúvida Só deixar aqui nos comentários Ou me chamar no Zap Zap, tá? Se vocês também quiserem receber As promoções Tem o link aqui Do meu WhatsApp E do Telegram Vocês escolhem Qual que vocês querem entrar Pra receber as promoções Lembrando que O que eu mando no Telegram Eu mando no WhatsApp, tá? Então não precisa Me adicionar nos dois, tá? Somente Ou um ou outra Que tem gente Igual no Telegram A gente gosta do WhatsApp Então tem gosto pra todo mundo Se você não me segue Se inscreve Ativa o sininho Pra ficar por dentro De todas as fofocas Lembrando que Aqui na comunidade Eu sempre coloco primeiro As promoções, tá, gente? Antes de vir fazer o vídeo Então vocês ficam ligadinhos, tá bom? Então é isso Um grande beijinho no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau